Se não deu E, né Eu vou ver se tá travando ou não Pra tirar dúvida de muita gente aí Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal E é isso Oni-chan Tu é gay, mano Olha só pra você Nem está consciente E continua empenhado Em mostrar ao mundo O que pode fazer Opa E aí, rapaziada Eu voltei aqui Mano, eu tô jogando gladiadores mesmo Pra fazer gameplay pra vocês Porque, sei lá Eu tava com preguiça de jogar outro modo E, mano Se eu jogar outro modo Vai ser pior do que Tá ligado, tipo Por exemplo Se o gladiador travar É claro que outros modos Vai travar mais ainda Então, se o gladiador travar Pô Imagino o que acontecesse Se eu jogasse uma ranqueada Porque o celular ia explodir Tá maluco, mano Mas, enfim Não ligue Esse gelo aí foi insano, hein Mano O meu gelo tá saindo assim Porque eu esqueci de colocar DPI Tá ligado, mano Quando eu não coloco DPI no jogo Nossa, eu matei esse cara aqui mesmo Peito, toma Só no peito, mano É isso Eu não quero saber de ser proplay Eu só quero saber de matar, tá ligado É, quando eu não coloco DPI no jogo, mano Eu vou jogar Eu fico com a sense bem travada E o gelo sai bem longe, tá ligado Como vocês perceberam lá E eu joguei aqui umas partidas, tropa Né Eu tenho que Tenho que, né Tenho que dar uma aquecida pra conversar Eu não sei se vocês estão percebendo Esse lag que tá acontecendo aí Mas O bagulho parecia que tava em 3 FPS, mano Olha esse lag aí, ó Tá maluco, meu irmão Matei o cara que segurou no dedão mesmo É isso Hard decore Enfim, tropa Eu acho que, tipo Ele tá travando um pouco Até, né Um pouco, né Vocês entenderam aí a ironia, né, mano Eu acho que vocês Enfim Tá travando um bocado até, mano Mas eu acho que é porque eu tenho WhatsApp e tudo nele Baixado, Instagram Um monte de aplicativo aí Eu tenho instalado nesse celular aqui, mano Aí junto a isso, mano Junto com as minhas 500 fotos Minhas de calcinha Aí, pô O celular trava demais Então Eu até entendo De calcinha, mano De calcinha não, mano Tu é gay, mano Você tá ficando mal Mano Tu é gay, mano Tá maluco De calcinha não, mano Brincadeiras à parte Eu nem tenho foto no celular, tá ligado Nem tiro também, né Porque minha beleza é meio É meio privada, tá ligado Mas enfim Aí, tropa O celular tá dando uns lags Legal, mano Mas mesmo assim eu consegui jogar E capturar a tela pra vocês Eu acredito, né Que quem esteja com o celular Tipo, mais otimizado Sem muitos aplicativos Igual o meu, tá Vai ter um melhor desempenho Então Comenta aí, mano Você que tem um celular Tipo, o A10S Que não tem muitos aplicativos E o desempenho tá mais legal Comenta aí pra mim Ficar por dentro, né Por dentro Por dentro é otossado, mano Por dentro aí E nessa hora eu fiquei muito puto, mano Chegou um negócio da team, viado E eu cliquei, mano Olha só que desgraça aconteceu É que eu cortei, mano Mas ficou tela preta Por umas 3 horas Ficou tela preta, tá ligado Tô zoando Eu exagerei Mas ficou um bom tempo Em tela preta Aí ficou assim, ficou assim E eu reloguei no jogo, mano Então, é Tá travando um pouquinho, né, mano Mas eu acredito que tá assim Por causa do tanto de aplicativo Que eu tenho no meu celular Então Eu vou apagar Depois eu vou dar uma otimizada Legal no meu celular, tá ligado Vou apagar os arquivos ocultos também E vou fazer outro vídeo desse Pra ver se melhorou o desempenho Aí se melhorou o desempenho, mano Eu vou fazer um vídeo pra vocês Como vocês podem Melhorar o desempenho no celular de vocês, tá ligado Então, se você gostou da ideia aí, mano A A10S rodando liso no outro Se vocês gostaram da ideia Então, comentem nos comentários E é isso, tá ligado Obrigado mesmo Você que assistiu o vídeo até aqui Me aturou até aqui, né Eu sei que Não é fácil assistir meu vídeo até o final Porque eu sou bem chato Mas enfim, mano Obrigado de coração Você que assistiu E outra coisa, mano Eu jogo em dois celulares, tá ligado Eu jogo nesse No A10S Tipo, eu jogo nesse Quando é pra gravar Mas no que eu jogo mesmo É o POCO X3, tá ligado Tem umas clipadas aí no meu canal Que é no Ultra Ou padrão Mas é no POCO X3, entendeu Então, é meio que isso aí Pra vocês entenderem Se você tinha dúvidas sobre isso Enfim, mano Deixa o like nesse vídeo Vamos rumo a 70 mil inscritos aí Espero que vocês se inscrevam no canal E é isso Obrigado de coração Coração pra vocês aqui, ó E aí, boy Fui